Na vida de cada pessoa O amor é muito importante Mulher e dinheiro bastante Sorriso constante pra gente viver No mundo em que estamos vivendo Muita gente pensa em casamento Na espera de um grande momento Quase cem por cento casa pra sofrer La, 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 la La, 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 la Na vida de cada pessoa, o amor é muito importante Mulher e dinheiro bastante, sorriso constante pra gente viver No mundo em que estamos vivendo, muita gente pensa em casamento Na espera de um grande momento, quase cem por cento, casa pra sofrer La 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 la, la 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 la, la 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 la